Boas pessoas, eu sou o Ibi e sejam muito bem-vindos para mais uma gameplay de grande turismo. No episódio passado tivemos os Mustangs e neste temos aqui os Camaros. Portanto, olha o que é que diz Camaro... S2016, Z2869... ZL1... Interessante. Recompensa, bilhete de rouleta. Agora que já tens uma coleção de Mustang, gostaria que começasses a juntar Camaros. Ok. Camarudo clássico de alto desempenho produzido pela marca Chevrolet, da General Motors. Sua história tem origem na exceção dos maçalos de carros americanos durante os anos 60. Juntou-lhe três modelos e voltou a falar comigo. Estarei à tua espera. Sim senhora. Coleção de Camaro. Portanto, eu tinha dito, se isto voltar a pedir carros americanos, eu vou novamente com o Corvette no motor machetear. É lógico. Esta pista nós já fizemos. Esta também já tínhamos feito. Daytona. Vp sem limites. Sem limites. Sem limites. Sem limites. Ok. Aqui começa logo com os L1. É a mesma coisa. Está a 15 mil de crédito. Eu recomendo a 600. Não se dá com quantos. Nem se sei. Bora. A primeira pista dá logo com o carro mais potente. Camar. Camar. Mustangas. Ok. Então desta vez não... Desta vez não terão coisas. O que é que foi isto? O que é que foi isto, meu Deus? Desta vez. ceptions. Então isto não está trabal har. Oi. O carro perdeu os trovões ou o que é ? Vamos a andar no cabo do carro. Não é verdade, mas já estou a ficar com um avanço. Não adigo que seja Deus. Isto agora tem as voltas. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos deixar bem o Camaro Ah, bolas! Já foi bom já vida. Agora é que ele foi mesmo à vida. Ei, como que era? Mas passei lá para o Itaú. Só é só 3 voltas. Bora! Qual é que vai primeiro um DeLorean? O DeLorean? Vai ser o DeLorean do Doc. Por que eu não tenho uma terceira aqui que eu precisava? Não saia da pista. Ah, devia ter travado. Apoio! Tirei o Platinho para nada. Tirei o Platinho para nada. Tirei o Platinho para nada. Tchau, tchau. 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 Qual carro? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O que é que o gajo nos vai mandar a seguir? Muito bem, gostaste ou gostei? Claro que sim. Sempre que tiras uma bela foto, podes partilhá-la. Podes ver as fotos que estão a ser partilhadas se visitar o showcase. Embora seja divertido competir contra outros pilotos no modo de spore e multijogador. Às vezes é bem agradável simplesmente trocar fotos contra os jogadores. Se tu o dizes, acho que mereces a tua recompensa. Podes cá com a lenta toda tua. Uma nova pista. Novamente. Ok. Pronto. Então a seguir já saberes o que é que temos de fazer. Bom, vamos aqui abrir o ticket. O carro. Como é lógico, não vai dar nada isso, não é? Ou então dá-me um mínimo. Oh, vamos lá. Estas recompensas vão de mal a pior. 10 mil. Psss. Que valor de eu. Que valor de eu. Está feito. No próximo vídeo temos então aqui o Trial Mountain. Não é isso? Exatamente. Taça Trial Mountain. Fica para o próximo vídeo. Bom. Deixa-se só aparecer aqui. Agora não aparece aqui o gajo a falar nos carros. E até aqui o outro gajo. Mas não está. Não interessa. Está feito. Pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Já sabe. Espero que tenham gostado. E a gente vê-se o próximo. Fui! E aí